Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Estava péssima, na realidade. Então, eu to começando de zero de novo, mas... O presente dele foi o tutorial, então. A primeira parte lá, que é o primeiro chefe lá, tá? No caso da segunda, Multifar. Que é a área que eu já conheço. E depois dessa área, pra mim, é tudo novidade, beleza? E aí, já se inscrevam no canal. Curtam. E... Vamo que vamo, galera. Não esqueçam de ativar o sininho e a notificação. Compartilhar, compartilhar, compartilhar muito, cara. Porque, lembrando, 500 inscritos no sorteio, 1.000 inscritos, 2 sorteios. 1.500 no sorteio, 2.000... 2 sorteios. E por aí vai. Beleza, galera. Então, eu ganho. Vocês ganham. Todos os filhos felizes. Que nada do mundo saiu. Ahhhh. . 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 E assim é, o que eu gosto de explorar bastante, o cenário, então, vocês que forem acompanhando aí, vocês vão acabar explorando tudo junto comigo, viu? Eu gosto de procurar itens, explorar, pra ver onde que eu vou, onde que eu não vou, por onde que eu posso ir, por onde que eu não posso ir, e vamos lá, nome clássico que eu sempre uso em todos os jogos, alguns de vocês já devem me conhecer, que é o meu nome da Xbox Live, quem puder já vai me adicionando aí na Xbox Live pra nós jogarmos juntos, é o Shadow Kabuki, beleza? Masculino, jovem, clássico é o Cavaleiro, vou deixar o Cavaleiro mesmo, assim, o Mercenário, ele até que é legal, porque ele pode usar essas duas cemitérias, o Guerreiro, ele tem um machidão forte, mas é lento e o escudo dele não é bom, o Arauto, ele tem um bom escudo, a lança dele é legal também, só que assim, a lança dele só ataca um inimigo por vez, já o Cavaleiro consegue atacar dois com espada, então, ele precisa ser de sorte, então vou de Cavaleiro. O ladrão é bom, de uma classe mais, pra quem já é um pouco mais experiente, quem gosta de parar o ataque dos inimigos na hora, tem ataques rápidos com essa daga, o assassino, a mesma coisa, só que ele tem uma espada perforante, beleza? E esse dragão, esse aqui, o ladrão, ele também consegue ter um arco, ele tá com um arco já de começo, só que assim, você tem só, acho que 30 flechas, esse negócio assim, então, não é legal, isso aqui é porque eu fiz um teste com essa classe. Eu testei algumas, eu testei algumas, na realidade, mas escolhi o Cavaleiro. Feiticeiro, eu não gosto de jogar de mágoa, não testei, Pyramans, normalmente eles são bons pra início, porque você já começa com aquela bomba de fogo e tal, mas, não sei, eu acho que a inteligência dele tá muito alta pro meu gosto, já de cara, isso pode, sei lá, atrapalhar alguma coisa no decorrer do game, assim, de começo, e a defesa dele não é muito boa, essas coisas não é legal. Tem o Clérigo, que também só usa pano e não tem defesa nenhuma, não gosto, tipo, e o Despojado, que é pra quem quer um desafio. Bem, eu vou de Cavaleiro, vou fazer uma build de força, pura força, beleza, mas, inicialmente, será uma build mais voltada pra sobrevivência, também, que além da força, eu vou estar aumentando muito o Fortitude, Vitalidade, também, e vamos voltar pra definição do rosto, eu vou utilizar o rosto de Playbill, vou usar o Robusto, Aparência, Gênero, vai ser Masculino, Idade, Jovem, Voz, deixa eu ver o que eu vejo. Esse aqui mesmo, musculatura, musculosa, posso comparar esse grosso, sim, eu sou o piloto, galera, eu não, sou o gordinho, hehe, não sou o musculoso, sou o gordinho, da base da pele, eu sou o gordinho, isso aqui, sou o gordinho, parraia, tá bom, isso aqui, peles do rosto, assim, lá, que são isso, no rosto, cabelos, corte pelos, e agora, vejo até essa aqui, olha lá, pra cá, pouquinho aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui, corte pelos CS, cabelo, vou utilizar soltos, ou cabo de cavar, usar soltos, cabelo, usar soltos, cabelo, usar soltos, com a parte dos, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, só, gardão, sou barbuda, cirurgias, cirurgias, copilas, padrão, castanho, Vamos lá, vamos lá. 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 Galera, é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer essas gameplays pra vocês, viu? E é uma coisa que eu sempre quis fazer, então, gente, quando a gente faz o que gosta, é sempre bom. Quem puder dar uma juizinho aí pro canal tem um link aí embaixo pra doações, tá? O pessoal chama de Patreon, é, mas uma frescoragem tem um negócio de nome Patreon. O cara tá pedindo doação mesmo. Se vocês quiserem que a gente faça alguma propaganda aí pra vocês, pode ser do seu canal do YouTube, da sua loja, da sua gamer, é, do seu link no produto do Mercado Livre. Entra em contato aí com a gente, a gente faz a parceria legal também. Aqui, como quem já jogou sabe, que são as dicas de como funciona o jogo, quais botões você aperta, né? E por aí vai, vamos lá, vamos lá, o primeiro. Só for, já toca de volta. Já vou vir aqui pro canto. Aqui não tem inimigo mais feito. Não, é pequeno. Beleza. Bora. Aqui tem uns bichinhos. Draco. Aqui sim, eles ensinam a pegar por trás. Não, não, desçam aqui ainda. Provavelmente. Vou entrar. Toma, bateu. Já era. O cavadeiro, ele tem um skill de 100%, por isso que eu... Eu deixo bater. Caraca, tudo certo. Bem, galera, é aqui que... A coisa começa a complicar. É aqui. É aqui. Esses... Esseslkw Aqueles queriram o trabalho em mim naas com eles. Ah, pathetic. Não, para fora. E ai. Dá para fora. Ele causou muito dano. Tem que ser esperto para atacar esfera. Tem que tentar ser amassarado e sair esperto. Tem que ser esperto para atacar esfera. Tem que ser esperto. São os inimigos. Não! Acho que é um Shetaggy! Bom então! Agora, nossa equipamento! Mais experiência vindo ali! Agora a gente vai seguir pra próxima! Pra primeira bonfire do jogo! Como essa primeira bonfire foi um jogo rápido! Ali era o cara escondido, tá? Então eu não desci aqui a escadinha primeiro porque... Esse cara aqui fica atirando flecha enquanto está enfrentando esses dois que eu matei aqui! As vezes você pode ficar se complicando por causa da flecha! Vamo lá! Esse primeiro bonfire não dá pra fazer nada se eu salvar mesmo! Pra recuperar as paradas! Tudo recuperado! A rua! E a seguida! Como falei, o Shetaggy vai matar o primeiro chefe! E aquele não era o primeiro chefe da galera! E aquele não era o primeiro chefe da galera! O primeiro chefe que eu matei aqui pela porta ali! Eu não vou pôr a sua! Tô... Somosyl! O primeiro chefe da frente! O primeiro chefe da frente! O primeiro chefe que eu fiz vai pinhar! O primeiro chefe da frente! A Flash é 1000 dores. Eu não estou executando o escudo. Bombe incendiária. Ele tem muito bom. Vou subir aqui e ativar de novo. Vamos ao Fire. Beleza agora, a gente desceu, pegamos bombe incendiária. Ativamos a Ponte Fairy Recuperamos Os frascos Recuperamos o dia Agora a gente Podemos ignorar aqueles caras ali Agora a gente vai pegar aquele negócio Ah, não acredito Falei, droga Ah, não acredito O que é que eu não lembro, estou fazendo aqui de copolete, porque eu vou subir aqui em cima de novo, vou ativar, vou ficar aqui de novo, vou sair aqui de novo, e vou pegar aquela parada, vou verificar qual que é o botão de salto aqui, Olha, está tudo, lacks tudo, tenho aqui de novo, deve estar aqui de novo, Oh my god... Now we'll go... Now we'll go... Go... O que é isso? Agora galera, aqui é o primeiro chefe, então, vou por via das duvidas aqui, equipar-se, vou entrar aqui. Vamos lá, é um chefe chatinho, vamos pôr para o primeiro chefe chato. Primeira parte dele é mais difícil, mas... Ó, não precisa nem esperar. É um capacete dele. De cara. Tenta circular ele e pegar ele por trás dela. Fica aqui. Fica aqui. Fica forte. Passar ele aqui. Ele derramando. É só ficar lá atrás dele. Só fazer ele pegar essa salva. Acabou. E aí galera, foi isso aqui que eu fiz. Tá? No primeiro gameplay. Agora eu vou fechar e... A partida aqui é novo. Então... Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.